Eita porra, acabei de falar, tá tranquilo Parece o capeta ali Fala aí galera, aqui é o Felipe, fim de hoje com The Dust of Slenderman Vamos tá jogando aqui um joguinho do Slender né Eu já tenho bastante jogos do Slender no canal Os vídeos mais antigos, tá lá no canal pra vocês assistirem, tá O jogo é grátis, deixar o link na descrição Se você é novo, caiu de balão, se inscreve no canal Sua inscrição é muito importante pra mim e pro canal, tá bom Se você assistiu o vídeo, gostou do vídeo, deixa o like pra ajudar o vídeo a crescer, tá bom Vamos aqui dar um play Vamos aqui ir no primeiro Vamos no primeiro aqui Se caso eu conseguir bem rápido Colete o de páginas Os controles que é meio ruim hein gente Olha Acho que eu tô no cemitério Vamos jogando assim mesmo Mesmo com o controle meio fudido Tô vendo uma página lá ó Ou não é página Acho que não Tá Oito páginas É página mesmo Quem vem só um consciência Pegar a página Ajude-me Eu quero pegar gente Controle 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 Meu Deus do céu Peguei Peguei Dois dias Eu vi uma página lá do outro lado Aqui ó Vamos pegar aqui Vai tá pegado de primeira Escrito aqui É Eu estou Você está sozinho Estou Fique comigo sozinho Né Dois hein Cara eu tô vendo Que eu vou tomar um susto Gigantesco Cês vão ver Olha só Mas por enquanto Estar tranquilo Não entra gente Como faz pra entrar agora Aí entrou Escrito o que Siga-me Siga-me Né Tá escrito pra Seguir ele Bota uma página Aqui ó Não 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 olhe Alguma coisa Não olhe alguma coisa Tá É tranquilo demais Eita porra Acabei de falar Tá tranquilo Pra ser o capeta Ali Tá Tá Peraí que aqui tem página Pra não ver mais página Opa Acabei Achei outra Tá Gente que eu dei a página Eu já passei da página Eu nunca Eu nunca Eu nunca Ia achar Essa página Aqui Olha o Slender Olha o Slender Atrás de mim Merda Eu não vou olhar pra trás Tá nem Tá nem fudendo O cara Ele tá atrás de mim O Slender Eu quero pegar aquela página Ali Gente Vamos lavar daqui Já que ele tá ali A gente sai Né Será que ele foi embora Quero pegar aquela página Quero pegar aquela página Tá bem difícil De controlar Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá pra mim Quero pegar a página Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá pra ler Um e do outro lado Olha não tem como Meu Deus do céu Joguinhos de qualidade Né gente Eu quero pegar essa página Aqui Não dá pra ler Vamos dar Vamos dar mais um rolê Que no cemitério Aqui Né Não dá pra ler A página Vambora Vamos dar onde explorar Olha Tem uma página aqui Ó Não 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 Assustei com o barulho Da página Vamos dar um Olha lá ele Tamanho dele Vai virar um amigo Vai virar um amigo Tá uma página Tá uma página ali Ó Vamos lá pegar Caralho Tá muito LED Aqui E o jogo E o jogo nem é pesado Gente O jogo Também não é online Perdi a página de vista Aqui Aqui Achei ela Ah é aquela lá Será que vai pegar Por aqui Não tem peito Não dá Não tem como pegar Não vou zerar o jogo Por causa de uma página Cemitério aqui Do Slender Que tá muito Como eu posso dizer Tá muito calmo Tranquilo Tá que é bonito Cemitério aqui Não vou conseguir pegar Aquela página mesmo Olha uma santa Aqui jogada no chão Vamos explorar aqui fora Pra ver se tem mais página Aí eu encerro o vídeo Olha lá Sumiu o Slender Tem medo de ser não Slender Pode vir Só olhar pro lado Você some Aí ó Passa do seu lado Amigão Você não dá medo não Aquela página Eu não consigo Não dá pra pegar Essa página Mas o jogo é tranquilo Galera Não dá um pingo De medo Vocês tão vendo aí Não tem mais Página Já olhei tudo E não vou conseguir zerar Por causa Por causa de Uma página Que eu não consigo Pegar Então é isso Galera Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Duvidoso Então é isso Eu vou encerrar o vídeo Falou Fui E aí E aí E aí